Vale vaga nas semifinais do campeonato paulista. Foi difícil e eles já esperavam por isso. Corinthians e Ponte Preta. A gente sabia que ia ser muito difícil. Guto Ferreira armou a Ponte Preta de uma maneira que impediu o Corinthians de ser Corinthians. A gente reconheceu que a ponte foi superior a gente no primeiro tempo. Eu estou contente pelo grande segundo tempo que a gente fez, mas não pelo primeiro. E no primeiro tempo a ponte foi melhor. Estratégicamente o Guto foi melhor. Ele conseguiu explorar os contra-ataques. Isso é notório. Tite reconheceu e sofreu. Ele e todos os torcedores. Foi o primeiro jogo da arena que realmente valia vaga em fase decisiva. Toma vaga na semifinal do Paulistão. Valendo na Arena Corinthians. Sábado não era mata-mata. Era só mata. Não dava para errar. De primeira para o Fábio. Ele tentou arrumar para o Móvel. Arrumou a Ponte Preta. O Corinthians tentou jogar, mas pouco conseguiu. Jadson teve duas chances. Uma na falta. Vai o Jadson. Mateu direto. Jogou sobre o gol. Outra com bola rolando. A Ponte Preta se impôs. Aí o assistente Vicente Romano Neto virou protagonista, mesmo sem tocar na bola. No lance mais importante do primeiro tempo, Cássio deu rebote no chute de Juninho. E Renato Cajá fez o gol, que foi anulado. O gol legal, o gol legal. A gente já saiu do campo já sabendo disso. Todo mundo já estava comentando sobre isso. Infelizmente aconteceu para o nosso lado. Um jogo importante desse não pode acontecer um erro tão importante para a gente. Falhou Vicente. Dois lances difíceis. No primeiro ele acertou, porque o Wagner dava condição lá do lado direito da defesa do Corinthians. Mas na sequência, quando a bola é chutada para o gol, o Renato Cajá estava atrás da linha da bola. No segundo tempo, o Corinthians mudou, foi para cima da ponte e a torcida veio junto. Quando o time de Tite colocou a bola no chão, o talento fez diferença e o Corinthians resolveu o jogo. Foi assim o gol. Luiz Roberto conta a linda tabela entre Jadson, Renato Augusto e Wagner López. Agora, López, devolução, que categoria? E o Renato Augusto bateu para o gol. Fui feliz ali na tabela com o Renato ali e a finalização dele foi boa e graças a Deus ele conseguiu fazer o gol e deu tudo certo. Renato Augusto, número 8. Após o gol, o Corinthians controlou o jogo, venceu por 1 a 0 e chegou ao trigésimo jogo invicto dentro de casa. O Raio em Itaquera já era? Segundo a torcedora teve. Vamos dar uma atualizada em notícias do futebol paulista. Mauro Naves, guerreiro tal não está com dengue. Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Infelizmente, para o jogador, o guerreiro está mesmo com dengue. E oficialmente deverá ser confirmado isso no boletim médico que sai agora na parte da tarde. Mas exames feitos agora pela manhã, detectar exames de plaquetas, que é o seguinte. Uma pessoa normal tem que ter no sangue entre 150 mil, 400 mil plaquetas. Ele está com 99 mil. É um indício muito forte de que ele está mesmo doente. Fica aí, Tiago, pelo menos uns 15 dias fora dos gramados.